Gente, vocês querem dar uma voltinha de helicóptero? Tem o que me defenda, tu quer a pilota desse helicóptero? Minha filha, não quero virar por uruca não, queridinha. Ô, gente, só porque eu sou mulher, você é machista! E aí, meus irmãos, eu sou o El Cardoso e estamos de volta para mais um Super Vídeo! E no vídeo de hoje, nós temos o quê? O de sempre, né? Tente não rir com a Peppa Pig! Se vocês amam, eu vou fazer mesmo. E lembrando que no final desse vídeo, eu vou mandar um abraço para 15 inscritos que comentaram no meu vídeo passado. E se você quiser aparecer no próximo vídeo aqui do canal... É muito simples! Durante o vídeo, essa figurinha aqui vai aparecer em algum canto da tela. Daí tu precisa ficar de olho, meus irmãos, e contar quantas vezes ela vai aparecer. E aí, no final do vídeo, você vem aqui nos comentários e me fala o resultado. E aí, eu vou escolher 15 pessoas e vou mandar um abraço no próximo vídeo aqui do canal. Mas agora, vambora pro vídeo! Gente, vocês querem dar uma voltinha de helicóptero? Se vocês quiserem, eu posso até parcelar no cartão. É por apenas R$ 1.999 por pessoa. Quer dizer, por animal. Tem o que me defenda, tu quer a pilota desse helicóptero? Minha filha, não quero virar por uruca não, queridinha. Ô, gente, só porque eu sou mulher, você é o machista! Porquilde, porquilde, tu não confia nessa cuia ré da Páscoa, ainda leva os meninos. Cês tão preparada pra emoção do foguete da cueia? Ô, cueia réia, para de fazer essas cambaiotas que meus meninos tão aqui também. A gente vai se esbagaçar no chão. Me vê aí um sorvete de tamarindo com suco de umbu. Beijo, que sorvete horrível. Mulher, tu aprendeu a dirigir onde, helicóptero? Ô, sua cueia réia, tu roubou o helicóptero. Helicóptero, desce agora, doida réia, que tu não sabe nem pilotar ainda. Ah, te manca, queridinho, aprendi a pilotar vendo vídeo no YouTube. Meu Deus, mulher, tu não me falou que era pilota profissional. Ai, eu tô com medo dessa doida. Espera ainda, eu vou ligar pra polícia. Ai, uma cueia réia não sabe dirigir helicóptero e o combustível tá acabando. O que que a gente faz? Vocês, eu não sei, eu vou fazer uma farofa, porque a gente vai ter toicinho no jantar. Gente, venham com meu lanche pra depurrar as mães fuxiqueiras de vocês não dizer que minha casa não tem comida. Hum, que delícia essa sopa. É de quem, coia réia da Páscoa? É sopa de carne de gabiru, minha filha, que eu cacei ontem. Mulher, eu não acredito que tu tá dando sopa de rato pra gente. E lamborbeço, viu, queridinha? Você ainda acha que eu tô dando comida de graça pra fio ré dos outros? Bibi, cheguei pra buscar o fio de... Gente, é fio de quem mesmo? Eu esqueci o nome desse animal. Vixe, que cheirinho de sopa de gabiru. Ô, gente, se saia, meu filho, por que que você tá metendo o nariz onde não é chamado sua raposa zé? Deixa de ignorância, coia réia da Páscoa. É que eu senti o cheiro de sopa de gabiru. Ai, eu queria saber se tu pode me arrumar um pouquinho pra eu comer. Pode ser num pote de manteiga. Ô, gente, já não basta mandar o fiote ré e eu vim comer na casa dos outros. Ainda quer levar num pote de manteiga um pouco da minha sopa de gabiru. Mulher, só um pouquinho. Deixe de ser ruim. Mas, rapaz, tu e Raponilda era rico. O que que aconteceu que agora tu tá pedindo sopa na casa dos outros? Mulher, nem tem quanto fuxico. A gente perdeu tudo no jogo do tig... Vixe, então tá bom. Eu vou te dar um pouquinho de sopa de gabiru pra tu levar pra casa. Mas não se acostume não, viu, que aqui não é restaurante, querido. Ah, pois então. Não tem como tu colocar num pote de sorvete em vez no pote de manteiga, não. Que cabe mais, né? Mas, rapaz, a gente tenta fazer a caridade. E uma raposa ré adessa ainda quer exigir. Ô, gente, o que que cês tão fazendo cedo aqui na minha porta? Não é hora de visita, não, queridinhos. Ô, gente, ninguém veio te visitar. A gente veio pegar. Foi ciriguela, querida. Gente, e aqui que tá os pés de ciriguela? Não é pra pegar tudo, não, viu? Que ainda tem os outros. E ali atrás tem os pés de acelora. Só que eu vou vender por cinco real o quilo. Vixe, Jorge, que tá chovendo o ciriguela. Vovô que me arrumou um balde de acelora pra fazer suco por menino. Eu ia vender, mas como é por menino, eu não vou cobrar, não. Pode pegar. É mentira, vovô. Ela vai pegar as acelora pra fazer geladinho pra vender. Misericórdia. Com uma fia dessa, eu não preciso nem de inimiga. Como é jeito, porquê? O de tu querendo enganar o idoso de 200 anos. De que eu pedi o cirílio, mas tem me que diri porque tu é cheio de espinha. Ô, gente, agora tá falando na língua do I. É, fala direito, macho ré. Eu vou pegar essas aceloras que tá aqui no topo, porque são mais boas. Se não os passarinhos ré, eu vou comer. Mulher, tu toma cuidado, que se tu cair aí, já era. Se manca, o que vem de baixo não me atinge. Eu vou pegar sim. Porquê, tu vai cair, mulher. Tô nem aí, tô nem aí. Vixe, gente, será que a mãe ainda tá viva? Vem, porquê, eu falei que tu ia cair nos espinhos. Vixe, gente, ela tá igual que nem os vestidos da GK. E quem pede esse pininho, queridinho? Mas e aí, meus irmãos, você conseguiu contar quantas vezes a figurinha apareceu nesse vídeo? Esse é o momento certo de você vir aqui nos comentários e me falar o resultado. E aí eu vou escolher 15 pessoas que comentarem nesse vídeo aqui. E vou mandar um abraço no próximo, meus irmãos. Mas agora chegou a hora de mandar um abraço pros inscritos que comentaram no meu vídeo passado. E os vencedores do desafio foram esses... Então um abraço bem especial pra vocês, meus irmãos. Não se esqueça de se inscrever aqui, hein? E até o próximo vídeo. Tchau. Hum, que delícia essa sopa. É de que, hein? Coia réa da Páscoa. É sopa de carne de gabiru, minha filha. Ui, eu não acredito que tu tá dando sopa de rato pra gente. Tente não rir com a Peppa Pig. Mas com a boca... Cheia de água, né não, meus irmãos? Durante o vídeo, essa figurinha aqui vai aparecer em algum canto da tela. Daí tu precisa ficar de olho e contar quantas vezes ela vai aparecer. E aí no final você vem aqui nos comentários, deixa o seu like e me fala o resultado. Gente, venham com o meu lanche pra depurrar as mães fuxiqueiras de vocês não dizer que minha casa não tem comida. Ui, eu não acredito que tu tá dando sopa de rato pra gente. E lamborbeço, viu, queridinha? Você ainda acha que eu tô dando comida de graça pra filha e dos outros? Bibi, cheguei pra buscar o fio de... Gente, é fio de quem mesmo? Eu esqueci o nome desse animal. Vixe, que cheirinho de sopa de gabiru. Ô, gente, se saia, meu filho, por que que cê tá metendo o nariz onde não é chamado, sua raposa zé? Deixa de ignorância, coelha ré da páscoa. É que eu senti o cheiro de sopa de gabiru. Aí eu queria saber se tu pode me arrumar um pouquinho pra eu comer. Pode ser num pote de manteiga. Ô, gente, já não basta mandar o fiote ré e eu vim comer na casa dos outros. Ainda quer levar num pote de manteiga um pouco da minha sopa de gabiru. Mulher, só um pouquinho, deixa de ser ruim. Mas, rapaz, tu e raponilda era rico. O que que aconteceu que agora tu tá pedindo sopa na casa dos outros? Mulher, nem tem quanto fuxico. A gente perdeu tudo no jogo do tig... Vixe, então tá bom. Vou te dar um pouquinho de sopa de gabiru pra tu levar pra casa. Mas não se acostume não, viu, que aqui não é restaurante, querido. Ah, pois então. Não tem como tu colocar num pote de sorvete em vez no pote de manteiga não, que cabe mais, né? Mas, rapaz, a gente tenta fazer a caridade e uma raposa ré dessa ainda quer exigir. Gente, cês querem dar uma voltinha de helicóptero? Tem o que me defenda, tu quer a pilota? Não quero virar por uruca não, queridinha. Ô, gente, só porque eu sou mulher, sou machista. Tente não rir com a Peppa Pig. Mas com a boca... Cheia de água, né não, mermãos? Durante o vídeo, essa figurinha aqui vai aparecer em algum canto da tela. Daí tu precisa ficar de olho e contar quantas vezes ela vai aparecer. E aí no final você vem aqui nos comentários, deixa o seu like e me fala o resultado. Porquê, 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 tu não confia nessa coelha ré da Páscoa, ainda leva os meninos. Cês tão preparada pra emoção do foguete da coelha? Ô, coelha réia, para de fazer essas cambaiotas que meus meninos tão aqui também. A gente vai se esbagaçar no chão. Me vê aí um sorvete de tamarindo com suco de umbu. Beijo, que sorvete horrível. Mulher, tu aprendeu a dirigir onde, helicóptero? Ô, sua coelha réia, tu roubou o helicóptero? Desce agora, doida réia, que tu não sabe nem pilotar ainda. Ah, te manca, queridinho. Aprendi a pilotar vendo vídeo no YouTube. Meu Deus, mulher, tu não me falou que era pilota profissional. Ai, eu tô com medo dessa doida. Espera ainda, eu vou ligar pra polícia. Ai, uma coelha réia não sabe dirigir helicóptero e o combustível tá acabando. O que que a gente faz? Vocês, eu não sei, eu vou fazer uma farofa, porque a gente vai ter torcinho no jantar. Ei, porquê, eu falei que tu ia cair nos espinhos. Vídeo, gente, ela tá igual que nem os vestidos da GK. E quem pede esse pininho, queridinho? Tente não rir com a Peppa Pig. Mas com a boca... Cheia de água, né não, mermãos? Durante o vídeo, essa figurinha aqui vai aparecer em algum canto da tela. Daí tu precisa ficar de olho e contar quantas vezes ela vai aparecer. E aí, no final, você vem aqui nos comentários, deixa o seu like e me fala o resultado. Ô, gente, o que que vocês tão fazendo cedo aqui na minha porta? Não é hora de visita, não, queridinhos. Ô, gente, ninguém veio te visitar, a gente veio pegar foi Siriguela, querida. Gente, aqui que tá os pés de Siriguela. Não é pra pegar tudo, não, viu? Que ainda tem os outros. E ali atrás tem os pés de Acelona, só que eu vou vender por 5 reais o quilo. Veja, Jorge, que tá chovendo o Siriguela. Vovô p*** que me arruma um balde de Acelora pra eu fazer suco por menino. O boi eu ia vender, mas como é por menino eu não vou cobrar não, pode pegar. É mentira, vovô, ela vai pegar as Acelora pra fazer geladinho pra vender. Misericórdia, com uma fia dessa eu não preciso nem de inimiga. Mas jeito, porquê, tu querendo enganar o idoso de 200 anos. Tiquinho pediu o Siriguela, mas tem que pedir, porque tá cheio de espinha. Ô, gente, agora tá falando na língua do Iê? Fala direito, macho réi. Eu vou pegar essas Acelora que tá aqui no topo, porque são mais boas. Se não os passarinhos réis vão comer. Mulher, tu toma cuidado, que se tu cair aí já era. Sim, maca, o que vem de baixo não me atinge. Eu vou pegar sim. Porquê de tu vai cair, mulher? Tô nem aí, tô nem aí. Virgem gente, será que mãe ainda tá vindo? Hahahaha Tchau, tchau.